Quando está para chegar uma grande promessa na nossa vida, um cumprimento de promessa, um milagre para chegar, o caminho começa a ficar bem estreito. As coisas começam a não dar muito certo aos nossos olhos. Parece que nós estamos retrocedendo diante de uma caminhada que Deus falou que ia fazer grandes coisas. Mas Ele manda falar para você, permaneça firme diante desse processo. Que tudo que está acontecendo com você de negativo, que você está olhando, que parece que é o fim, né? Acabou o meu cenário, acabou a minha vida, não tem mais jeito. É o prenúncio do milagre que está surgindo. É o prenúncio de um processo que você precisa passar para você obter grandes coisas com Deus. Então o inferno vai se levantar para você desistir, jogar a toalha, chutar o balde. Não sei como você quer falar, existem vários ditadozinhos populares, eu erro todos, mas aqui eu acho que eu acertei alguns. Então assim, se você resolver chutar o balde, por exemplo, então não faça isso. Porque em uma situação dessa, talvez você tenha que voltar para buscar esse balde. Então Deus manda falar para você, não se precipite. Não faça nada, sabe? No desespero. Você pode até falar para mim assim dela, mas está ficando pior, eu estou cada dia em uma situação mais complicada. Passe pelo deserto que você tem que passar, porque é a prenúncio de um milagre muito grandioso. O que você está vivendo em termos de luta não se compara com a bênção que Deus tem para te entregar. Não se compara com a bênção que Deus tem para te entregar, é muito maior do que o processo de luta que você está vivendo. Você não vai nem se lembrar do que você viveu. Então passa por esse processo, dando glória a Deus, mas confiando. E sempre de mãos dadas com Jesus, porque diante desse processo com Deus, você vai ter uma grande vitória. E não se desespera. Tudo que está acontecendo com você, você precisa passar. É um processo que você vai ter que eliminar esse cenário que você está vivendo. É um fechamento de ciclo. Todo fechamento de ciclo, irmãos, a gente passa uns perrenhos, uns apertos. Todo fechamento de ciclo, aquilo que é podre, que é ruim, parece que aflora na nossa história, mas não é. É para acabar, é para aniquilar. Sabe aquele resquício que fica no fundo de uma panela? Por exemplo, alguma comida azedou dentro de uma panela. Aí fica aquele resto lá no fundo, que precisa ser eliminado, que aquilo ali não dá para consumir, aquilo ali não dá para você fazer nada com aquilo, você tem que jogar fora. E aí fica aquele restinho lá no fundo que gruda, que você tem que muitas vezes colocar até água lá dentro para poder soltar, e aquilo ali já azedou, não tem como se aproveitar aquilo. É esse processo que fica na nossa vida quando a gente está no finalzinho de ciclo. Eu dei um exemplo aqui bem aos olhos dos outros, talvez até meio absurdo, mas para você entender. Então esse restinho de coisas podres que ficam, de coisas ruins, negativas, precisam ser arrancadas. Então precisa ser colocada uma água ali, a gente precisa dar um tempo para aquilo ali começar a soltar, para a gente se livrar daquilo de uma vez por todas. Então é um processo que você está vivendo, que daqui a pouco você vai entender que foi necessário você passar, porque é um finalzinho de ciclo. E dentro desse final de ciclo vai ter luta, vai ter dificuldade, para que as coisas boas comecem a surgir. Então precisa haver espaço para o bom entrar, para que haja espaço ruim, tem que sair. Para que o ruim saia, tem que ter um rebuliço. Precisa de um mover de Deus, para arrancar os demônios que não querem sair da nossa história, que não querem largar aquilo que é nosso, que fazem questão de ficar com anarquia no meio daquilo que é nosso. Então Deus precisa chegar e mudar tudo isso. É um processo um pouquinho doloroso, mas é um processo necessário. Então esse deserto está afindando, Deus manda dizer para você. E é um processo que você tem que passar, para que Deus possa trazer o novo. Então deixa Deus trabalhar durante esse processo e suporte, porque você não está sozinho nem sozinha. Deus está cuidando de você. Isso é prenúncio de milagres chegando. É prenúncio de coisas novas surgindo. É prenúncio de um novo ciclo. Final de ciclo é complicado. Final de ciclo é rompimento, é quebra. Então nós temos que deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar. Descansa que Deus não perdeu o controle da sua história e tudo que está acontecendo com você tem um propósito maior por trás. E o que Deus vai te entregar nem se compara com o que você viveu, não se compara com o que você tem nas suas mãos agora. E nem se compara a felicidade que está vindo com o sofrimento que você tem passado. Então tire proveito do sofrimento, se apegue mais a Deus, evolua espiritualmente e deixa Deus agir. É final de fase, é final de ciclo, final é final, irmão, porque está acabando. Então, sabe, se concentre nisso e alegre o teu coração e deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trazer as quebras, deixa Deus quebrar as correntes, estourar as portas de bronze. Deixa Deus destruir o que o inferno construiu. E eles não querem que você passe para uma nova fase, né? Eles querem que você fique grudado aí, com essas migalhas que o inferno tem te dado. E você não nasceu para viver comendo migalhas, você não é galinha para ficar catando milho. Você nasceu para ser águia, então Deus tem coisas maiores para você, tá? Então tenha visão de águia e entenda que Deus está dentro desse processo. Daqui a pouco vai findar, já está no finalzinho. Suporte para você comer do melhor dessa terra. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.